Hoje a gente está aqui no Wildlife Reserve, em Barbados, para ver um monte de animais, né? Olha, achei um animalzinho aqui. Além desse aqui, tem macaco, jabuti, tem cervos. Esse aí, mas é o Alex. Ah, é o Alex? Eu vou levar um exemplar desse para casa, então. Vamos? Que frutas que eles comem, que eles gostam mais? Parece que você acha que uma manga. Tem alguém que está com medo. Quem que está com medo? Eu não estou com medo da cervos, eu estou com medo do seu. Eu estou com medo dos macacos. Um vez assim, olha. A mãe, eu fiquei com medo. O seu é igual a eles. Deixa eu ver o teu cara. Como é que ele fez? Não, 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 não. Não pega no rabo. Ele não gosta. Olha o bebê. É só para olhar de longe. Ele quer comer o que ela tem, ela não quer dar. Que mãe malvada. Que mãe malvada. Dá para ele. Ah, uma família. Essa mamãe entre o bebê e a sua irmã mais velha. Compartiu o pai. Olha o tamanho desse aqui. Olha o pescoço dela. Olha o tamanho dessa cobra. ela ela está escamando agora cobra vai fumar olha que engraçado o olho e desenho do olho com o desenho do corpo e aí galera como é que foi o passeio foi bem foi nota 10 foi muito bacana dele a gente viu iguana iguana macaco né então vem até um bebezinho de macaco né eu também quero tinha tataruga jabuti e a cobra cobra arara passarinho muito legal o passeio alex que que é isso aqui conta pra vocês aqui é a barba dos barbados os portugueses quando chegaram aqui barbados eles viram essa barba né que parece uma corda de pulato eles viram essas árvores cheias de negócios durar é essa foi a origem do nome parecia uma barba daí eles chamaram esse lugar essa ilha de bar aproveita para se inscrever aqui no canal e assistir todas as viagens não perder nenhuma